Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que eu faço a capa do YouTube aqui no Canva. Então, procura aqui, ó, capa para YouTube. Ó, e já vai aparecer vários modelinhos. Ó, que bonito esse aqui do ganho dinheiro pelo celular, ó, já gostei mais que a que eu tinha escolhido. E, ó, são modelinhos de graça. Eu escolhi esse roxinho aqui, ó. Então, tem estilo vlog, né, a capinha para o vídeo, ó. Esse aqui do chá e rifa, também tem o fundinho legal e a fotinho. Tem esses outros, acho que eu vou até trocar o meu, gostei desses outros. Ah, quando tem o símbolozinho do dinheirinho embaixo é porque é pago, ó. Quando não tem o dinheirinho é gratuito. Ah, esse aqui que eu tinha gostado é pago. Então, tem que escolher os gratuitos. Eu escolhi aquele roxinho ali, mas você pode trocar a cor também, tá? Ó, tem vários modelinhos. Ou você pode montar o modelinho do zero, né, se conseguir. Esse aqui também, publi, aqui também tá legal, ó. Esse aqui. E aí, como é que a gente faz? A gente edita. Clica aqui nessa foto aqui. Clica na foto, eu não tô conseguindo, ó. E apaga a foto. Aí, você vai subir uma foto sua aqui por esse botãozinho aqui de uploads. Ó, vou botar os meninos aqui. Ó, bota ali que ele encaixa, ó. Aí, se você quiser encaixar um pouquinho melhor, ó. Só joga um pouquinho pra lá. Depois aqui você escreve o que você quiser aqui, ó. Botar teste. Só que aqui o título tem que ser menor, né? Ó, quanto cobrar. Pronto, tá pronta a capa. É só salvar. Na hora que vai pôr no vídeo no YouTube, pode pôr antes o vídeo, depois coloca a capa. Não é pra editar a capa no vídeo. É pra colocar a hora que tá subindo lá no YouTube. E depois é legal porque fica o modelinho pra sempre. Fica aqui nos seus salvos aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Modelos. Não, acho que é projetos. Os seus projetos. Fica a capa aqui, ó. Essa primeira. A minha é essa terceira aqui, ó. Eu sempre vou trocando. Sempre vou fazendo essa mesma. Eu troco a fotinho e troco o texto. Essa minha aqui é melhor porque cabe uma frase maior. É isso.